Elefante Você já deve saber que os elefantes são grandes e majestosos, mas o seu tamanho e inteligência pode surpreendê-lo. O maior mamífero terrestre do planeta chama muita atenção pelo seu tamanho e aparência peculiar. Suas trombas longas, orelhas grandes e pernas grossas como o tronco de árvores são o suficiente para o transformar em uma criatura com poder devastador. Mas olha, se você aí gosta de elefantes, já sabe né? Desce aí embaixo, clica no like que ajuda o nosso canal. Enquanto assistimos essas imagens espetaculares, saberemos mais sobre a personalidade e a luta pela sobrevivência desses magníficos animais. Existem duas espécies de elefante em nosso planeta, o elefante asiático e o elefante africano. São as duas únicas espécies restantes dos grandes mamíferos que habitavam a Terra na pré-história. Um elefante pode chegar a mais de 3 metros de altura e ter um peso assustador de 6 toneladas. Essa criatura tem uma mordida avassaladora com seus dentes grandes e poderosos. Nenhum outro animal ousa criar conflito com os elefantes, pois testar a paciência desse animal pode custar muito caro. Para sustentar esse tamanho enorme, um elefante adulto tem que consumir 200 litros de água e comer aproximadamente 125 quilos de comida. Isso representa 70 mil calorias todos os dias. Elefantes são herbívoros, comem apenas plantas, passam quase 80% do dia se alimentando. Eles adoram devorar frutas, arbustos, raízes e até mesmo cascas de árvores. Famintos e bagunceiros, essas criaturas são capazes de destruir uma grande área de floresta em muito pouco tempo. Além de comerem quase tudo que vem pela frente, elefantes derrubam e desenraizam árvores com sua força brutal. Seu tamanho e peso avantajado influenciam nas suas habilidades, pois um elefante pode andar e correr normalmente, porém eles são um dos poucos mamíferos que não são capazes de pular ou realizar saltos. Suas pernas, apesar de grandes, não são fortes o suficiente para impulsionar seu enorme peso para cima. Elefantes são os únicos animais vivos que possuem trombas longas. Pesadas e poderosas, as trombas dos elefantes possuem cerca de 150 mil unidades musculares e podem pesar mais de 135 quilos. Além de uma excelente ferramenta de comunicação, sua tromba também serve para tocar e acariciar seus filhotes. Você já deve ter se perguntado por que as orelhas dos elefantes são tão grandes. Com orelhas grandes e poderosas, esses mamíferos possuem audição aguçada e podem facilmente detectar os passos de um pequeno camundongo. Eles estão sempre abanando suas orelhas, que funcionam principalmente como um mecanismo de resfriamento. Grandes manadas exploram florestas e savanas há mais de 50 milhões de anos, onde caminham livres pelas selvagens paisagens em busca de água e comida para suas famílias. Eles podem ser encontrados na África e na Ásia, onde geralmente são vistos com frequência. Bons nadadores, os elefantes sentem-se muito à vontade na água. Brincadeiras aquáticas também servem para testar a força e inteligência. Os elefantes têm o maior cérebro do que qualquer criatura do reino animal. Sua maior demonstração de inteligência é sua memória, devido ao fato de que elefantes não se esquecem das coisas. Possivelmente, devido ao fato de sua pele ser extremamente sensível, os elefantes se cobrem com lama não apenas para se refrescar, mas também para se proteger do sol. Também tem o olfato apurado, com suas trombas longas movendo-se de um lado para o outro constantemente, eles podem detectar a presença de água a até 19 quilômetros de distância. Seus olhos estão localizados nas laterais da cabeça e, portanto, oferecem melhor visão periférica. Para acasalar, machos e fêmeas precisam estar em sincronia. A competição por parceiros é resolvida por meio de um teste de força, onde os machos brigam e se empurram. O mais fraco dos dois é forçado a se retirar e renuncia aos direitos de acasalamento da fêmea. A gestação do elefante é a mais longa entre os mamíferos e dura 22 meses. Fofos e brincalhões, os filhotes recém-nascidos incrivelmente pesam 90 quilos. Em dois dias, os filhotes estarão fortes o suficiente para se juntar ao resto do rebanho. Grandes manadas migram de um lugar para o outro ao longo de suas vidas em busca de água e comida. Durante uma estação seca prolongada na África, distâncias de migração de elefantes de mais de 100 quilômetros já foram registradas. Essa criatura tem uma vida incrivelmente longa. Normalmente vive de 40 a 60 anos. Mas, nos últimos 100 anos, as populações de elefante estão diminuindo de forma avassaladora. A perda de habitat e o conflito com caçadores estão sobre as suas maiores ameaças de sobrevivência. Quando em perigo, eles formam um círculo que funciona como uma barreira protetora, onde os mais fortes protegem os mais fracos. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho